Roupa, acessórios, calçado, perfumes de tudo um pouco, em todos os tamanhos e para todos os gostos. É assim a Feira de Stoques em Bragança, um certame onde é possível encontrar produtos com preços à medida de todas as carteiras. Eu penso que as pessoas vêm procurar compras a bons preços. Vêm procurar calçado, vêm procurar roupa desportiva. Penso que já passou um bocadinho a euforia que havia naquele tipo de... que as pessoas compravam tudo. Penso que essa parte já acabou. E agora penso é que as pessoas vêm à espera de uma oportunidade, de um estoque, de uma coisa qualquer que lhes sirva. A oferta é muita, mas em tempos de crise são poucos os que se aventuram numas comprinhas de última hora. O que é que a senhora vende? Vendo roupa de Ana Sousa, tifosa, statupleia, t-shirts, saias, vestidos, mais, calças. E até agora como é que têm corrido? Muito mal. Porquê? Porquê? Porque não há dinheiro, com certeza. Não estava à espera que esta proximidade com a época da Páscoa ajudasse um bocadinho? Estava. Que ajudassem a vender mais, como amanhã é o dia dos afilhados, comprassem mais um bocadinho. Ainda agora estamos no início, mas que há menos gente. Ah, agora, vamos ver. Acha que é culpa da crise? Acho. As pessoas falam em crise, só se falam em crise e as pessoas também se assustam um pouco. O que é que está havendo? Estão vendo em lingerie, roupa interior, tudo para senhor, homem e criança. E até agora como é que têm estado a correr? Mais ou menos, apesar de que há menos visitantes do ano passado. Sentimos que há menos gente a vir ao sertão, mas pelo menos a fluência aqui ao santo tem sido boa. Nós temos um bocadinho de tudo. Marcas das do Dolce & Banda, Nolita, calças, tops, casacos, um bocadinho de tudo. Já faz algumas edições, pode fazer um balanço. Como é que tem corrido comparativamente a outros anos? É assim, está mais fraquinho, nota-se um bocadinho, mas também está no início ainda, não é? Por isso temos que esperar mais um pouco. Estava à espera que nesta altura da Páscoa fosse um bocadinho melhor. Sim, pela altura sim, pela altura da Páscoa sim. Até agora o que é que as pessoas mais têm procurado? As pessoas vêm um bocado indecisas, vêm à procura de algo mesmo que compense. Neste momento é isso que elas procuram, algo que compense e que seja compensativo em termos de altura para prendas e assim. Mesmo assim, há quem venha à procura de bons preços. Porquê é que decidiu vir aqui a esta feira? Porque é uma feira que é diferente, porque tem preços mais acessíveis, que não tem nos outros sítios, a metade do preço. Eu também sou de fora, sou do Porto e aproveitei a vir aqui este fim de semana. Acha que compensa realmente os preços que... Acho que sim, porque aqui estão a metade do preço, que nos outros sítios há marcas que são muito caras e assim aproveito e vim aqui. E já comprou alguma coisa? Não, mas vou pensar em comprar calçado e outro tipo de peças que achar a bom preço. Porquê é que decidiu vir a esta feira? Porque eu estou cá de férias e vi os panfletos e como nunca tinha assistido a nenhuma, decidi ver como é que era. E até agora o que é que está a achar? Até agora ainda vi pouquinha coisa, mas é interessante. Os preços até são alguns convidativos. Ainda não fez nenhuma compra? Não, ainda não. Espera vir a comprar alguma coisa a um preço acessível? Sim, claro. A crise que está, convém, não é? Juntar o útil ao agradável. Em época de crise, a Feira de Sotoques de Bragança tenta sobreviver aos tempos difíceis. O certame, que decorreu entre os dias 16 e 17 de abril no pavilhão do Nerba, conta já com a sua oitava edição e promete não ficar por aqui. Música 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 Música